Música Ah, estamos aqui iniciando o Rotary em Ação e trazendo como sempre informações para vocês. Nós recebemos aqui em Nova Friburgo uma companheira de Campos dos Goitacazes, planície do Rotary Club, de lá hein gente, para trazer muitas informações, que é a Adriana, e eu vou pedir para ela apresentar para vocês, se apresentar como nós nos apresentamos no Rotary Club. Olá Adriana, seja bem-vinda. Bom dia Rosângela, meu nome é Adriana Paz, eu sou associada representativa do Rotary Club de Campos dos Goitacazes, planície, e atualmente eu ocupo o cargo de presidente da comissão distrital da Fundação Rotária. Que bom, e você veio a convite do Rotary Club na Olaria, não foi? O Rotary Club e Olaria pediu que eu viesse para fazer uma palestra sobre a Fundação Rotária, e uma das funções da comissão é capacitar os rotarianos através de treinamentos, e aí a gente aproveitou essa oportunidade de vir a Friburgo e trazer alguma coisa boa para os rotarianos, já que eles trabalham com projetos e precisam constantemente se atualizar. E como é que funciona a Fundação Rotária? Para quem está nos assistindo, quem não conhece, você podia dar uma explicação de uma forma simples? A missão da Fundação Rotária, do Rotary Internacional, é capacitar os rotarianos para que eles possam promover a boa vontade, a paz e a compreensão mundial, através de iniciativas que vão melhorar a educação, a saúde e o combate à pobreza também. Então a Fundação, através do apoio que ela dá aos clubes, os clubes fazem projetos humanitários, tanto de nível local e também global. Então você pode ter um projeto na cidade, mas você também pode apoiar projetos no exterior, clubes do exterior, clubes do exterior apoiam projetos também no Brasil e por aí vai. A Fundação proporciona isso, através dos subsídios que a Fundação oferece, os projetos são elaborados e a Fundação também, ela consegue isso através do apoio de rotarianos, que são os principais doadores e amigos de rotarianos também, que fazem as suas doações. E como é feita, como acontece, como é feita essas doações? São voluntárias, tem um valor mínimo, máximo? Não tem valor mínimo nem máximo. A gente, nos clubes, a gente monta os projetos, monta as ações até para receber doações. Nós temos empresas, que são empresas que são parceiras também, que contribuem. Nós temos a nível global, um exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates são parceiros do Rotary, principalmente na erradicação Apolio Mielite. A gente teve agora, dia 24 de outubro, o Dia Mundial de Combate a Apolio. E o Rotary está muito feliz, porque a Nigéria era um dos países que ainda era endêmico e já saiu da lista de países endêmicos. Agora, atualmente, a gente só tem o Paquistão e o Afeganistão, são países de áreas de conflito, mas eles já estão conseguindo, através do Rotary, a Organização Mundial de Saúde, já estão conseguindo entrar e ter períodos, assim, no dia de vacinação, ter um cessar fogo, eles não atrapalham nisso. Então, eles já estão conseguindo essas negociações. E a gente acredita que, em breve, a meta da Fundação Rotary é que até 2017, que é quando a fundação completa 100 anos, ela foi fundada em 1917, e até lá, erradicar a Apolio do Mundo. E enquanto não tiver, tiver ainda alguns países endêmicos, o Brasil ainda corre risco, né? Porque a gente tem êxodo, imigrantes que vêm, viagens, então pode, a gente ainda pode acontecer. Então, por isso, a importância das campanhas de vacinação, né? Dos Rotary estarem atentos também, no sentido de informar as famílias, conscientizar que tem que levar para vacinar até os 5 anos de idade. Então, o Rotary, ele faz esse trabalho que eu acho maravilhoso, né? E é isso aí, com o apoio dos clubes. Os clubes são, assim, a peça fundamental, né? E parece que tem uma condecoração, eu não sei nem se nós deveríamos utilizar esse nome, né? Mas é um título de Paul Harris para aqueles associados que colaboram com o valor de mil dólares, não é isso? Cada associado que contribui com mil dólares, ele recebe essa... é uma comenda, né? E aí, essa doação é transformada. Na realidade, ele faz a doação e recebe um PIN. Eu estou usando o meu aqui. Ai, que lindo! Mostra, por favor. Estou usando o meu PIN de doadora. E essa é uma forma também de estimular a doação. E você fica feliz que você não está ajudando só localmente, você ajuda o mundo inteiro. E o lema desse período rotário é o Sejam Presentes para o Mundo. Então, a gente tem que se conscientizar de que quando você está doando, você está doando para projetos no Brasil e também para a África, para a Ásia e para onde tiver necessidade, né? E como funciona lá em Campos? Aqui nós temos um clube, o Roteiro Clube Nova Friburgo, que tem vários associados para o Harris. Foi o clube todo. E, assim, esse trabalho é para que outros clubes também receiam a mão. É individual, na verdade. Então, a cada doação que você faz à fundação, e pode ser cumulativa, você não precisa doar mil dólares, eu mesma não fiz isso, né? Você não doa mil dólares de uma vez, você vai doando, doa cem dólares. Tem uma outra forma de doação que a gente chama de todos os rotarianos todos os anos, que é você doa no mínimo, o clube inteiro doa cada um cem dólares. Aí você faz a per capita. E aí isso vai somando a cada ano, né? Você doa por ano, vai somando. E quando completa mil dólares, você recebe o seu título de companheiro Paul Harris. E outros amigos também, dos associados, também podem colaborar? Sim, não só rotarianos, né? Essa é uma... Pessoas fora do roteiro também podem ser companheiros Paul Harris, né? E como foi, assim, a participação do clube? Quanto a dúvidas, os assuntos, os interesses? Porque o clube, o Rotary Clube Golaria, vem com muitos projetos, né? Eles têm, assim, um gás de trabalho. Realmente, todos os rotaries são para servir. E aí, qual foi a maior dúvida? Quais foram os maiores questionamentos do clube? Então, a gente... Eu tentei focar no subsídio global, que é o maior. Que eu falei, a gente faz o local. São subsídios de valores menores, né? E o global, que agora os clubes estão... Na verdade, a fundação mudou a forma de se fazer. Então, as dúvidas foram em relação ao subsídio global. E na palestra, eu tentei focar no subsídio global. E foi muito interessante. A gente sabe, assim, tem muitas ideias. Muitos... Muitos companheiros, eles vão realmente... Fazem a pesquisa de campo. Então, eles conhecem a necessidade local. Porque não adianta você montar um projeto partindo de dentro do clube. Né? A comunidade, ela tem que se apropriar do projeto. Principalmente, esse projeto maior, que é de subsídio global. O Rotary inicia, treina, oferece subsídios para que os próprios moradores, eles se apropriem do projeto. E que isso possa, no futuro, servir para várias gerações. E que possa até gerar algum tipo de renda. Dependendo da área de enfoque, que a fundação tem seis áreas de enfoque. Né? Então, geralmente, os projetos, eles estão sempre dentro de uma dessas áreas de enfoque. Então, é uma forma de você fazer uma melhoria na sua comunidade. Dá condição para aquelas pessoas terem dignidade. Saírem da questão da pobreza. De oferecer, se for um projeto educacional, de você oferecer aquela comunidade que não tem acesso, de repente, a uma sala de informática, com internet. De você proporcionar isso para eles. Então, tem vários. São vários, assim, exemplos, né? De projetos. Mas, é isso aí. Então, o que eu percebi é que os otarianos, eles conhecem e eles querem fazer projetos. Isso é muito bom. Eu gostei muito. Bom, muito bom te receber aqui. Espero que você retorne outras vezes, né? Muito gratificante para todos nós, otarianos, recebermos informações, sabermos. Porque, cada hora, a gente aprende. E a gente tem que estar nesse dínamo mesmo, assim. Nós temos que ser dinâmicos para podermos servir melhor, né? Então, volte e retorne sempre. Muito obrigada. E eu deixo aqui aberto para você, para as suas considerações. Até para uma mensagem para todos os rotarianos que estão nos assistindo. É sempre muito, assim, prazeroso para a gente estar em Friburgo. A gente vem várias vezes, porque sempre tem eventos aqui do Rotary, né? Conferências, assembleias de treinamento. E o convite, assim, a gente une o útil ao agradável, né? E eu gostaria de lembrar os rotarianos de Friburgo que o mês de novembro é o mês da Fundação Rotária. E eu fiquei sabendo ontem que eles fizeram um mega evento para arrecadação de fundos, agora em outubro, né? E que eles continuem, porque a Fundação Rotária, através de uma carta de um dos curadores, ela solicita até que localmente, que os clubes se mobilizem, que façam uma passeata, uma... mostrem que o Rotary está ali presente, né? Então, novembro agora é um mês que tem tudo a ver com a Fundação Rotária e que mostrem a força que o Rotary tem, né? E a alegria do rotariano, porque a gente ama ser rotariano, né? Com certeza! Muito obrigada! De nada! Bom, gente, não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente vai conversar com o presidente do Rotary Clube Olaria e ele vai aí passar mais informações, sempre Rotary, aí para a comunidade, sendo um motivo de tornar você cada vez mais feliz. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Bom, estamos retornando com o Rotary em Ação e agora conversando com o presidente do Rotary Clube Olaria, o Fabrício. Fabrício, que bom tê-lo novamente aqui no Rotary em Ação. Rosângela, um prazer. É meu estar aqui novamente para falar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo lá no clube. E mais especificamente, nessa semana da visita da presidente da comissão distrital para a Fundação Rotária, Adriana Paz. Foi uma satisfação recebê-la e é mais uma vez satisfação participar com vocês. A Adriana contou aqui para a gente, que explicou melhor como funciona essa arrecadação, por que da existência da Fundação e da fomentação de projetos. E vocês, eu estava comentando com ela, que o Rotary Olaria é cheio de gás. Vocês já estão assim, incrementando várias ideias para formar projetos, né? É, isso que você falou, Rosângela. A gente é um clube novo, de quase três anos de fundação. E estamos no pique, estamos animados, o pessoal está unido. E a gente acabou de desenvolver um projeto de educação ambiental. E já estamos aí conversando para fazer um novo projeto, se possível agora, para o primeiro semestre de 2016. E como é que surgiu essa ideia? Você já conhecia a Adriana? Ou foi através dos contatos entre os rotarianos mesmo? Não, na verdade, a gente, como clube novo, a gente não tinha esse contato, a gente não a conhecia. E a gente procurou logo assim que eu tomei posse, em 1º de julho. Eu liguei para ela e marquei essa visita, esse encontro aqui em Nova Friburgo, agora no final do mês de outubro, para que a gente pudesse aprender um pouco mais, para que a gente pudesse gerar conhecimento para o nosso clube, a fim de que a gente pudesse desenvolver algum projeto com subsídio, seja ele distrital ou global. Então a visita dela nos auxiliou muito nisso, ela foi bem explicativa na palestra, nos deu dica, nos deu material impresso. E a gente agora vai trabalhar nesse sentido de aproveitar essas informações para que a gente possa, com o apoio do distrito ou da Fundação Rotária, desenvolver algum projeto para a nossa comunidade. Nós estivemos juntos lá no churrasco, passou o programa, vocês acompanharam. E eu estive ontem também com o Imperador, enfim, vários projetos. O Rotary Club Nova Friburgo também fez a entrega dos óculos, o projeto da nossa querida Márcia, de Olho no Futuro. Enfim, são ações para fomentar grandes projetos. Mas o Rotary estava lá e vocês também aproveitaram essa possibilidade do churrasco para o projeto de sustentabilidade? Sem dúvida, Rosângela. Esse ano a gente teve um resultado magnífico no churrasco da amizade. O nosso clube conseguiu um incremento de 112% na receita em relação ao ano passado. Então aproveito aqui a oportunidade para agradecer os nossos apoiadores do nosso clube, para agradecer os companheiros do nosso clube que se empenharam na venda dos convites. E esse resultado realmente foi formidável. E com certeza essa verba, como foi combinado, ela vai ser toda destinada para o projeto. Então o resultado foi muito bom. Aqueles que visitaram, tiveram a oportunidade de participar do churrasco, também gostaram, elogiaram bastante. E nós vamos trabalhar para o ano que vem a gente esteja ainda mais forte nesse churrasco. E nessa palestra, quem esteve presente? Somente os associados do Olaria? Não, nós tivemos, além dos associados do Olaria, tivemos vários convidados dos nossos associados. Tivemos a presença da presidente Elisabeth Borrosco Mulaer do Rotary Club Nova Friburgo, também do presidente Everardo Grossi do Caledônia. Tivemos também a presença do governador eleito Antônio Batista. Tivemos também a presença do nosso padrinho sócio-honorário, Haroldo Gonçalves Pereira, mas alguns outros companheiros de outros clubes. Realmente foi uma sexta-feira, nossa reunião geralmente é na quarta, mas por conta do deslocamento da Adriana a gente trocou para sexta. Foi uma sexta-feira muito agradável e de muito aprendizado para a gente. E qual foi o grau de interesse, além desse projeto de sustentabilidade, qual é o grau de interesse de enfoque do Rotary Club Olaria? Olha, a gente vem trabalhando, desde o início, desde o nosso primeiro presidente, a gente vem trabalhando com a questão do meio ambiente. Esse foi a nossa primeira meta e a gente começou no ano anterior com esse projeto. Esse ano nós paramos ele no início do ano, demos uma reformulada, fizemos uma cartilha profissional para distribuir para essas crianças, com alguns folders também, uma palestra em loco. e a finalização desse projeto é de forma prática. A gente vai fazer plantios, a gente vai fazer algumas experiências também de coleta de lixo, de painel de aquecimento de água nas escolas. Então, o nosso primeiro enfoque era realmente a questão do meio ambiente. Hoje a gente vem trabalhando com um novo projeto, que é ligado também à educação, ligado a crianças, que a gente está tentando trabalhar com o nosso público principal, crianças. Porque a gente acredita que através da educação dessas crianças, que através do trabalho desenvolvido com eles desde pequenininhos, a gente consiga ter resultados melhores no futuro. Bom, Fabrício, a gente está chegando aqui ao final do programa Rotary em Ação. E eu passo para você, para que você deixe uma mensagem, para que você até fale para os nossos companheiros rotarianos e para a comunidade. Porque, como bem disse a Adriana, não somente as pessoas que fazem parte do quadro associativo, que podem colaborar com a fundação. Outras pessoas, os amigos dos rotarianos também podem, né? E da importância do trabalho do Rotary para a comunidade. Olha, Rosângela, o que a Adriana passou para a gente ontem, a gente percebeu o tamanho, a grandeza e a organização dessa nossa instituição. O Rotary Club é uma organização muito inteligente, muito focada em resultado para a comunidade. Então, assim, aos nossos amigos rotarianos, a gente espera que a gente possa ter palestras desse nível, desse aprendizado também nos demais clubes. A Adriana foi formidável. Quando eu liguei para ela da primeira vez, ela se prontificou de imediato a se deslocar de Campos dos Goitacazes até Nova Friburgo para ensinar, independente do número de pessoas. Então, para a gente que faz parte do Rotary, é um orgulho poder ouvir uma pessoa com a experiência dela falar de coisas tão boas e que a gente pode estar transferindo um pouquinho disso através de resultado para as crianças, para a comunidade de forma geral. Esse seria o recado para aqueles que não conhecem o Rotary, que possam conhecer e aqueles que conhecem, que fazem parte, que possam cada dia mais se interessar para fortalecer essa instituição que realmente é magnífica e faz trabalhos extraordinários ao redor do mundo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês mais uma vez. Até lá. Bom, gente, a gente se despede aqui do Rotary em Ação. Como eu sempre digo, trazendo informações para você que nos assiste. Aos nossos companheiros, nossos cumprimentos, nossas saudações rotárias. E não perca, Rotary em Ação, sempre com novidades felizes para você. Afinal, nós somos um presente para o mundo.